Olá meus amores, eu espero que vocês estejam bem, eu não sei, mas aqui está um frio do capeta que eu estou com uma preguiça de diabo, não sei como é que consegui chegar aqui, colocar a câmera para gravar. Então, quem não me conhece, eu sou a Cíntia, eu vivo na Polônia desde o final de 2015 e quem já se inscreveu no canal, eu agradeço e quem ainda não se inscreveu, eu agradeço que faça e nada. Ok, hoje eu vou falar das seis coisas que não se pode fazer na Polônia, tipo, não se pode fazer entre aspas, né? Mas se os fiscais ou os policiais te encontram, então você paga uma multa. Primeira coisa que não se pode fazer na Polônia é beber na rua. Falar uma coisa para o senhor, com toda a franquia. Ô gente, será que é só eu que bebo? Coitado dos bérbados, mas infelizmente tem locais indicados que você possa beber na tua casa, claro, na tua casa tu podes beber. Podes beber num bar, tem também alguns parquinhos que são autorizados, que também se pode beber, tipo aquele local que eu havia mostrado no campus, aquele local do campus da universidade. Tem um local aí entre os prédios, onde tem o campo de basketball, onde você pode beber, pode fazer um churrasco, chamar os amigos e aí fazer assim uma mini farra. Não sei se aí dá para beber apenas porque tem um bar aí ao lado. Não sei se é por causa disso ou porque tem um supermercado também ao lado. Não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas aí dá para beber. Parques daquele gênero, dá para beber. Mas assim, na rua em geral, não se pode, porque se te encontram, você paga uma multa. Só não sei sei de quanto, porque nunca me multaram, né? Obviamente, nunca me multaram. Então, não sei de quanto é exatamente a multa. Se você quiser beber, né? Se a pessoa foi assim, bem estratégica, pode pegar a cervejinha, pode pegar a vodka, pode pegar o uísque, colocar assim numa lata de gasosa, tá vendo? Uma Coca-Cola, numa Fanta, pode colocar onde? Naqueles copinhos aí de aniversário, com uma palinha para ficar bem mimoso, coloca uma palinha com teu uísque na rua aí, ah, pode beber. Mas a coisa aqui que se pode fazer em qualquer sítio, eu acho que menos nos locais privados, tipo, nos locais privados e públicos, tipo, no supermercado, dentro do autocarro, então, isso não se pode fazer. O que é? É fumar. Porque aqui fumam pra caraça. Jesus, nunca vem ser, aqui fumam. Uma droga altamente sintética e pura, hein? Pura. Tô chafada até agora com essa porcaria. Tem pessoas, tem colegas que estão na aula, estão a ter aula contigo. O professor dá cinco minutos de intervalo. ele simplesmente sai aflito. Sai aflito porque quer, porque quer mesmo ir fumar. Os cinco minutos usam mesmo para fumar. Aí no coiso da escola, no pavilhão da escola. Claro, você não pode fumar dentro do edifício, nem mais. Podes muito bem fumar aí na porta, na parede, do prédio, da escola, da universidade. Então, podes fumar na parada, esperando um autocarro, podes ficar aí a fumar. Podes fumar você saindo da loja para ir até na tua casa. Podes fumar no meio do caminho. Bebê não pode mais fumar. Estão livre em qualquer sítio. Menos, claro, nos locais públicos e fechados. É isso assim. Segunda coisa que não se pode fazer na Polônia é atravessar fora da passadeira ou atravessar no sinal vermelho. Isso todo mundo já sabe que não se pode atravessar no sinal vermelho, né? Também todo mundo sabe que não se pode atravessar fora da passadeira. Só que, às vezes, está no sinal vermelho. Está vendo como o diabo te tenta? Às vezes, está mesmo no sinal vermelho. Ele te sopra na orelha. Olha, olha aí de lado, olha, não vai passar carro. Assim mesmo não vai passar. Vai esperar mesmo acender velho. Ele te sopra já assim no ouvido. Aí você passa. Agora, só se você passou no vermelho, e, do outro lado, tem um fiscal ou um policial que está embora sentir frio, meter o casal, que você não deu conta que ele é policial, aí mesmo ele vai te convidar calmamente para ter uma conversa assim, amena. E, na conversa, vai te pedir os seus documentos porque vai te passar uma multa. A senhora não olha ou não? Não preste atenção. Porque você passou no sinal vermelho ou passaste fora da passadeira. Mas tem aquela, né? Não está passando nenhum carro, passeio, não sei o que. Tipo, tem que proteger a tua vida. Então, como você não está a proteger a tua vida, o policial vai te fazer lembrar que tens que proteger a tua vida através da multa. Vai te pagar a multa. E, ah, se você passar no sinal vermelho ou fora da passadeira e tiver uma câmera que te captou, porque aqui tem embora a câmera. Então, se uma câmera te captou ou um policial mesmo já te viu, te chamou, te passa uma multa e você vai em casa bem aquecida. Só não sei se é de quanto essa multa, mas com certeza não deve ser menos do que 50. E, ah, não deve ser menos do que 50. Então, se vocês estiverem aqui na colônia, lembrem-se que tem boas de câmeras aqui. Não passem no sinal vermelho e não passem fora da passadeira. Tem que ter cuidado com isso. Então, eu passo, às vezes, né? Mas não está passando nenhum carro, ou pessoal. A terceira coisa que não se faz aqui na Polônia é andar de bicicleta sem que tenha aquela lâmpada aí ou lanterna de frente, se for de noite. Então, se for de noite ou já estiver escuro, porque agora é nesse tempo de inverno, escurece lá para as 15, 16, agora em novembro. Mas em dezembro, acho que no final de dezembro, que é o meu de dezembro, começa a escurecer às 14, 15. Então, escurece muito, muito cedo. Então, se você quer andar de bicicleta e já está escuro e você não tem aquela lanternazinha de frente, então, também, se alguém te encontra, um fiscal, um policial te encontra, você andar daquele jeito, és multado. Um amigo meu já foi multado, mas ele disse que lhe pediram 50 złots. Então, não sei se pedem mais, ou só lhe pediram 50 porque o policial estava apressado, não sei, mas ele pagou 50 złots. Agora, esqueci de me perguntar, se assim que lhe apanharam, ele depois desceu e andou para a bicicleta assim de lado, ou ele foi mesmo a pedalar e se encontrasse um outro policial à frente, ia falar, olá, ali atrás já me multaram. Está aqui a prova que me multaram lá atrás, então não me multa mais, estou aí em casa, não sei. E, ah, mas se você estiver na bicicleta, se você estiver aqui na Polônia, não podes andar de bicicleta sem que tenha aquela lanterna, isso se for de noite ou se já estiver escuro, né? Porque, infelizmente, 14 horas não é de noite, mas como está escuro, tem que ter aquela lanterna assim. Então, já, tem que ter atenção nesse detalhe também. A quarta coisa que não se faz aqui na Polônia é atrasar. Os poloneses são pontuais. Eu, sinceramente, não sei se eu gosto dessa característica ou não, porque eu sou exatamente o contrário. Então, se você convidar um angolano para um evento que vai ser às 18, fica a contar com a presença dele às 20, 20 e tal, 21. Nunca às 18. Se bem que aqui agora tem alguns angolanos que já estão com o relógio europeu, né? Quando é 18, eles estão mesmo lá às 18. Mas eu mesmo, com as minhas amigas, estamos ainda com o relógio angolano, porque quando nos falam em 18, nós estamos aí lá às 19, 20. 19 até um favore, porque a roupa que nós colocamos de primeira ficou boa. Porque se não mesmo, é às 20, 20 e tal, 21. Tinha uma vez, acho que foi em 2019, numa festa, era festa de que? De Halloween, acho. A festa ia começar... Que horas? Ia começar acho que às 19 ou 20. Nós atrasamos quatro horas. Não, na verdade, eu já estava preparada. Mas a Ivandra, como demorou? Ivandra demorou, olha. Ivandra demorou. Não é porque estou a puxar o coiso, a brasa para a minha sardinha, não. Mas a Ivandra demorou naquele dia. Atrasamos quatro horas. Meu Deus, quatro horas. Se fosse mesmo da festa, tínhamos já um prazo de quatro horas. Iamos chegar lá, todo mundo está a se recolher para ir embora. Nossa, chega na festa. Nossa. Só que o problema é que, às vezes, você já tem essa festa, já te anteciparam dessa festa ou desse evento. Você já pensou na roupa que você vai vestir. Às vezes, já fomos na loja, já tiramos uma blusa que vai acompanhar com aquela calça que está lá em casa, com aquele sapato que está lá em casa. Só que chegamos já no dia do do vamos ver, no dia do cu do tutti-frutti. A pessoa veste a roupa. De repente, não combinou mais. A roupa não fica mesmo boa no corpo naquele dia. Não fica boa. Agora, pensar numa outra roupa em duas horas é pouco tempo. Duas horas. Então, é isso que nos faz atrasar às vezes. Mas nós agora já estamos a melhorar. Agora já atrasamos só uma hora, trinta minutos. Agora já estamos aí bem. Já estamos a melhorar. Mas acho que vamos melhorar. Um dia vamos mesmo chegar pontuais. Vai ver. Mas vamos ter que começar se preparar às 12. Para ir numa festa às 19 ou 20. Mas vai dar certo. Nós chegaremos lá. Então, se você vai vir para a Colônia e convidaste uma polaca ou convidaste um polaco, lembre-se da pontualidade. Eles são pontuais. Então, não quer montar o filme logo no primeiro encontro. Chega mesmo pontual. Bem na regra. Fá de sentir mesmo. Chega mesmo pontual. A quinta coisa que você não pode fazer aqui na Colônia é subir no autocarro sem ter o bilhete ou sem registrar o bilhete que você tem. Ok. Porque aqui você pode até viajar sem bilhete. Você pode viajar sem bilhete. Desde que não apareça o fiscal que controle os bilhetes. Eu já me multaram duas vezes. Na verdade, a primeira vez foi como? Eu tinha pago a carta de transporte na minha legitimância. A legitimância é o cartão da universidade. Então, eu paguei três meses. Então, como eram três meses? Eu fui esquecendo a data. Porque era muito tempo. Três meses andava, subia, descia, rolava e tal. Sempre estava tudo calmo. Só que naquele dia o meu cartão afinal do transporte já tinha expirado dois dias atrás. E aí eu não sabia porque eu já tinha esquecido a data. Então, o moço disse preparem as coisas. Porque se eu soubesse eu podia comprar rápido na aplicação do banco um bilhete porque é possível comprar na aplicação do banco assim de momento. Porque eles quando te falam prepara o bilhete todas as máquinas onde se fica ou se registra o bilhete ficam fechadas. Automaticamente você não pode comprar o bilhete e não pode registrar quando eles falam isso. Então, a única solução para você se safar da multa é você comprar o bilhete diretamente na aplicação do banco no teu telefone. só que eu estava consciente que eu tinha o prazo ainda do transporte então eu disse não preciso me preocupar porque já vai lá uns tantos dias uns tantos meses que eu tenho uma carta. O moço de repente chega proche, pane bilhete do controle. Eu lhe olhei assim já com uma arrogância eu tenho bilhete eu nem vou me preocupar com esse gajo. Peguei toma lá isso. Ele recebeu passou na máquina estava quando você vai fazer uma compra e no teu cartão não tem dinheiro mas você está confiante que você tem dinheiro passa aí já entregaste com uma arrogância passa o cartão e o cartão fica rejeitado é do jeito que eu estava. Eu entreguei o moço passou disse, olha teu prazo já aspirou há dois dias eu disse, moço tenta lá de novo o moço tentou mais uma vez tá aspirado há dois dias eu disse, meu Deus do céu olha, eu comecei já lhe falou eu juro mesmo eu sempre pago não sei o que eu paguei três meses então eu esqueci a data e tal ele disse, ah não se expirasse só a um dia eu podia passar mas como já são dois dias tens que pagar a multa e, meu Deus o bilhete na época era 1,40 zł eu paguei uma multa de 142 ou seja, 100 vezes mais do que se eu comprasse um bilhete só que eu não tinha como saber que eu tinha que comprar o bilhete porque eu tinha uma carta tá vendo? e depois daquele dia eu disse, pá não vou com isso não vou comprar mais e aí a outra vez que tinham me multado eu ainda tinha carta também só que eu tinha esquecido em casa então esqueci em casa o moço veio me perguntou eu à procura da legitimacia não estava a encontrar o moço disse eu vou te passar uma multa queres pagar aqui? eu queres pagar no escritório eu disse, olha lá é melhor você me passar uma multa eu vou lá no escritório porque eu tenho a carta paga só que não tenho aqui comigo então eu quando for para o escritório eu levo lá minha carta e eles vão ver que eu tenho a carta paga então me passa a sua multa e aí o moço me passou a multa o moço me passou a multa e eu fui para lá mostrei a carta e aí depois não tive que pagar nada não paguei mesmo não e foi assim então se vocês estiverem aqui na Polônia e forem andar de transporte público porque a maioria das vezes as pessoas quando não conhecem querem andar de táxi mas isso é muito gasto então andar mesmo de transporte público tem aqui essa aplicação chamada Yak do Yad que você pode utilizar é só colocar onde você está na verdade ele já utiliza o GPS então ele já vai vir de imediato onde você está é só você colocar a paragem que você quer ir e ele vai te direcionar quais são os autocarros ou qual é o trem que você tem que pegar para poder chegar até o teu destino então se vocês entrarem no transporte público melhor é comprar o bilhete a não ser que vocês já conhecem os fiscais então não compras o bilhete controla os fiscais e sempre que os fiscais estiverem prestes a te pedir o bilhete você compra na aplicação só se você fizer assim e é mais arriscado então de preferência você subir no autocarro com o bilhete e registrar o mesmo a sexta e última coisa que não se faz na Polônia é entrar na casa dos outros com teus sapatos tipo ao entrar na na casa dos poloneses né é sempre logo que você entra lá na porta assim mesmo que você fecha a porta já tem assim um localzinho onde você coloca o sapato fica já lá umas pantufazinhas então você tira o teu sapato coloca naquela mini estante aí não sei como é que eu chamo colocas aí e colocas umas pantufas se não tiver pantufas então você vai ter que ficar mesmo com as tuas meias porque já viste você tá saindo roxa tá saindo catintom tá saindo a praça do 30 aí mesmo cheia de lama teu sapato cheia de lama entra aí na casa do outro às vezes limpou de manhã você entra mais com o teu sapato bem sujo pra sujar mais na casa dos outros então aqui não se faz isso logo que você entre só na casa dos angolanos que você pode ficar com os sapatos assim né mas na casa mesmo dos coloneses mesmo coloneses e aí você chega tens que descalçar colocas uma pantufa ou ficas com a tua meia e aí e podes entrar na casa dos outros porque é falta de educação você rodar casa dos outros com o sapato não sei que você pede né se podes ficar com o sapato porque às vezes não tens uma meiazinha pra esconder aquele teu dedo bem podre dois dedos bem torto e aí veias com vergonha então podes perguntar na pintura podes perguntar na dona de casa se você pode ficar com o sapato ou não com certeza vai te falar que podes né mas na lei tem que descalçar colocar aí na minha estante e aí depois andar normalmente e esses foram as seis dicas daqui da Polônia então se você está se preparar pra vir pra Polônia espero que você tenha gostado desse vídeo e das sugestões do que você quer saber e eu faço aqui o vídeo pode me mandar mensagem lá no Instagram podes mandar mensagem aqui nos comentários isso fica ao teu critério então nós ficamos por aqui e mais um vídeo pra vocês até mais tchau aí mais uma coisa mais uma coisa não se esquece de se inscrever se já se inscreveu eu agradeço se ainda eu agradeço mesmo já se você se inscrever agora tá bom agora tchau 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 tchau